Ah, eu sou first pick Eu vou fazer uma parada super troll, tá? Não faço em casa Não, não vou não Levemente troll Só um pouquinho troll 10% troll Eles precisam lançar o Victor Arcane logo Mas ia ser legal o Victor humano Meio lerdo assim, tipo Imagina se ele tivesse Se mudasse as falas dele Ele falasse Evolução Ó, mas é muita carência, né, cara? No meu jogo você não troca Contra mim você vem e ganca a mí de nível 1 É muita carência Ô, meu Deus do céu No meu jogo o cara trola E aí contra mim vem e ganca a mí de nível 2 É patético Parece perigoso Não tinha W, Echo não? Ou tava amigo? Eles não sabem com quem estão lidando Segura essa aí O cara desses Ziggs é muito bom Nossa, a gente tem Sala Suporte Contra a Listar Que bom Uma bela ult pra ele, né? Caramba, não pegou isso não? Não tem como impedir ele de fazer isso Porque ele puxa a wave muito rápido Ele tá maluco? Hã? Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Peraí Alô? Cês viram a mesma coisa que eu vi? Cara A lança teletransportou Eu não tô zoando Não Ah, é uma vidinha também, né? Cara, a lança teletransportou A lança teletransportou Eu sempre começo Eu me questiono Quando esse tipo de coisa acontece Porque eu não sei Se eu que joguei mal Em não desviar Mas não Eu tenho certeza absoluta Que essa lança Não tava nem perto de mim Eu tenho certeza É a única certeza Que eu tenho nessa vida Que essa lança Não pegou em mim Esse Luciano me mata Tranquilamente Que é bem chato Tem força do Vendaval É enorme Não tá, mas ele tá A lança teletransportou A lança teletransportou Até a lança teletransportou Muitos Eu não estou morto Um aliado foi eliminado Os atuos deveriam cair Lá vai que faz alguma coisa isso A perdição chegou para nos receber Disse que estava perdição Quandovi o ataque São problemas Eles não podem ter status Se você está preparado O que você está lá é de novo? Isso é melhor Mas não só mais pq j e eu inocente achei que não fosse tomar dano porque não tava no true damage do 7 eu tomei pouco oi, calculado, haters vão dizer que foi sorte ah, se eu não errasse o quezinho o que é deprimente é que se fosse qualquer boneco do jogo ali eu teria morrido qualquer jangra teria me matado, mas eu ia morrer dali ah, foi quase, eu não podia ter errado o quezinho tudo bem, ele flechou pelo menos o futuro é mais assim, um grande nossa está feliz, então estão querendo p***, não estão sabendo pedir ai bom foco, nossa, se eu tivesse ult nessa ult do Silas eu quero jogar de Caitlyn mid, será que é muito crime? olha aí, já tem uns 50 vindo pra cá o que é isso? vai cobrado ufa, pedrada boa galerinha, foco EZ, foco EZ o Silas jogou muito bem, o NAR também, todo mundo jogou bem, menos eu aonde eu morrer aonde eu morrer aonde eu morrer bom o aonde eu morrer o o aonde eu morrer os o